Olha, para tudo, tem um amigo meu seguro aí, hein? Porque eu tenho um recado importante pra você que quer ganhar até 100 reais por dia. Eu vou disponibilizar aqui no primeiro comentário fixado no chat um link de um grupo de WhatsApp do Marcelo Real. Ele dá sinais de roleta pra você, diariamente, 97% de acerto. O cara é muito fera. Entra lá, dá um oi pro Marcelo e o Marcelo vai incluir você na resenha. Ele faz live diária, joga junto com você, vale muito a pena. E olha, vai porque o grupo tem tempo curto pra ser gratuito. Então procura lá o Marcelo, vai lá, veja as lives, veja os sinais de dica de roleta e ganha até 100 pratas por dia. Vale muito a pena. Valeu? Recado dado? Segura aí, hein, cara? O Campeonato Brasileiro vai dar uma parada por conta dos jogos para as eliminatórias para a Copa do Mundo. O Vasco vai ter tempo pra treinar e o próximo jogo será o clássico com o Fluminense. É, em princípio, marcado na tabela da CBF para São Januário. Mas o Vasco vai encontrando muitos problemas pra jogar no seu estádio. O curioso, o Vasco é o único time do Rio que tem o seu estádio próprio e, mesmo assim, não pode jogar com seus torcedores. É complicado, mas a gente vai falar muito sobre isso aqui nesse Boletim É V. Solta a vinheta! Beleza, galera ligada aqui nesse Boletim É V especial de segunda-feira, trazendo muitas informações pra você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Por isso que é importante você ser inscrito no canal Atenção Vascaínos. Estamos chegando a 226 mil inscritos e eu conto demais com a sua audiência e a sua inscrição. Você que ainda não é inscrito, tem um botãozinho aqui embaixo. Inscreva-se no canal, acione-se nas notificações, deixe o like no vídeo e sempre compartilhe. Copie o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, espalhando pra todo mundo que o Boletim É V já está no ar e com muitas informações. E o Vasco jogou ontem contra a equipe do Bahia, empate em 1x1. Já retornou hoje ao Rio de Janeiro, o elenco já está no Rio de Janeiro. Hoje praticamente folga, o time volta a treinar a partir de amanhã. Vai ter essa questão de tempo de treinamento, uma questão de recondicionamento físico. Mas o Vasco se preparando para o próximo jogo. E pra esse próximo jogo, o técnico Ramon Dias não vai poder contar com o chileno Guéry Medel, que acabou recebendo o terceiro cartão amarelo e está fora dessa partida. Um jogador que volta ao time, que cumpriu suspensão contra o Bahia, é Zé Gabriel. Volante, que depois de cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo, vai ser titular na próxima partida do Vasco, até por conta dessa suspensão do Guéry Medel. E aí tem outras situações que o Vasco, pelo menos nesse tempo de treinamento para o próximo jogo, vai ter que saber trabalhar. Até porque Marlon Gomes vai servir a seleção brasileira sub-23 em dois amistosos contra Marrocos. Já Puma Rodrigues foi convocado pelo Uruguai para defender a seleção uruguaia em duas partidas nessas eliminatórias para a Copa do Mundo, as eliminatórias sul-americanas. E o treinador vai ter que trabalhar muito, até porque o próximo jogo é o clássico com o Fluminense. Sem ser sábado agora o próximo, às 4 horas da tarde, em princípio, para São Januário. A gente vai falar muito sobre a questão de São Januário, a liberação do estádio. Mas, em princípio, essa partida está marcada para São Januário. O Vasco tentando outras possibilidades, caso não possa receber o seu torcedor no seu estádio. E outro jogador que atuou muito bem nesse jogo contra o Bahia foi o zagueiro Maicon, que pode até ser titular novamente no jogo contra o Fluminense, já que Medel está suspenso, Zé Gabriel voltaria para ser o primeiro volante e o Maicon formaria novamente a dupla ao lado de Léo para o clássico da próxima rodada. E ele falou muito sobre esse empate com o Bahia, lá em Salvador. E como time profissional no Campeonato Brasileiro, o próximo jogo é com o Fluminense, hoje vai ter mais um clássico Vasco-Fluminense. Mas é na base, é no Sub-20. Copa do Brasil da categoria, 8 horas da noite, estádio Luso-Brasileiro, segunda partida das oitavas de final. No primeiro jogo, em São Januário, empate em 3x3. Quem vencer essa partida avança às quartas de final, provavelmente para enfrentar o Cruzeiro, que venceu o América Mineiro no primeiro jogo, por 2x0. Mas o Vasco precisa focar nessa partida, o técnico William Batista tentando arrumar a melhor formação para essa partida. Tem a questão do Rayan, que será titular ao Noataque, ao lado do Paixão. Tem uma questão do meio campo, se o Raí vai ser titular ou não. JP vem jogando muito bem. Outros jogadores também atuando muito bem. O Paulinho na lateral direita, a zaga com o Roger e o Vitão. O Lincoln no banco de reservas. Tem a possibilidade do Leandrinho também jogar pela esquerda. E o Mateu Julião ser o lateral esquerdo. Ou seja, o técnico William Batista formando o melhor time para enfrentar o Fluminense logo mais às 8 da noite, na Ilha do Governador, por uma vaga às quartas de final. Esse jogo é tão importante que o canal Atenção Vascaínos, que normalmente faz a sua tradicional live de segunda-feira, às 7h30 da noite, hoje vamos fazer um pós-jogo. Às 10h, assim que acabar o jogo, a gente começa uma live para falar muito sobre esse jogo Vasco e Fluminense pelo Sub-20. E também, é claro, repercutindo as principais notícias do Vasco pelo Campeonato Brasileiro e também essa questão de São Januário. Inclusive, a gente vai falar agora nesse boletim a ver. Até porque o Vasco vem trabalhando nos bastidores para a liberação do estádio. E ontem, após a partida contra o Bahia, o técnico Ramon Dias deu uma resposta até dura relacionada a essa questão de São Januário. Confere só. E com respeito à justiça, nós queremos jogar de local, queremos jogar em nossa cancha. Todos os outros equipos jogam em nossa cancha deles, mas nós não. Por quê? Nós queremos jogar também em nossa cancha. Com nosso público. Hoje viremos toda a gente que havia, muita gente. Muita gente. Queremos jogar de local em nossa cancha. Que levantem essa suspensão. Todo mundo joga com seu público e nós não. E temos para encerrar três estadios. Três estadios podemos encerrar com a gente de Vasco. Que nos deixem jogar em nossa cancha. Por favor. É incrível, foi. É incrível o que faz a gente de Vasco. É incrível. Demoestra que é um grande clube, um grande público. Mas queremos jogar em nossa cancha. Em nosso estádio. Queremos jogar. Temos para colocar dois estadios juntos de Vasco. Mas queremos jogar. Queremos jogar em nosso estádio. Hágan o que hágan, não vamos descender, hein? Não vamos descender. Não vamos descender. Hágan o que hágan. Ok? Quem também falou sobre essa questão de São Januário, ontem em entrevista à Vasco TV, foi a doutora Gisele Cabreira, a diretora da questão jurídica da Vasco da Gama SAF. E ela deu uma notícia importante. Que o Vasco pode ganhar em breve essa questão da liberação de São Januário. Confira só a notícia que trouxe a Gisele Cabreira ontem na Vasco TV. O apoio público é essencial para que o TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, que nada mais é do que um acordo com o Ministério Público, para que esse acordo saia o mais rápido possível. Bom, e agora sim, uma informação até em primeira mão para o torcedor vascaíno. Já estamos em conversas e tratativas muito avançadas. Só finalizando alguns termos esse acordo para que São Januário seja liberado o mais rápido possível. Então esse movimento, esse manifesto foi muito importante. Ter a opinião pública em nosso favor foi muito importante para que esse acordo saia o mais rápido e essa festa linda seja dentro do estádio. Quantas vezes a gente não precisa de um dinheiro, né? Aquele dinheiro naquela hora que você tem que ter e não tem. Deu infiltração na cozinha, precisa fazer uma obra? O carro está batendo, não está legal, precisa trocar o carro? Cadê o dinheiro? Aquele amigo que te emprestou uma grana e você ainda não pagou, vai encontrar com o cara. Chato, né? Constrangedor. Ou então, aquela conta que se você pagar antes, você tem um desconto maneiro. Então, dinheiro na mão você precisa ter. Mas como você vai ter? Olha, não é tão difícil não. Se você tem saldo do fundo de garantia, você consegue antecipar seu direito, esse dinheiro. Em até 24 horas, a solução está com a Mais Ágil. Entre em contato com eles. Você está vendo aí o telefone na tela. E também, na descrição desse vídeo, tem um link que leva você direto ao WhatsApp. A Mais Ágil tem experiência, tem capacidade de fazer essa antecipação sem problema nenhum. E você vai ter essa grana para cumprir aí os seus sonhos ou então para pagar as suas dívidas. Mais Ágil, ajudando você a antecipar o dinheiro do fundo de garantia. E esse foi o Boletim a Ver dessa segunda-feira, trazendo muitas informações para vocês. E lembrando que hoje não vai ter a nossa tradicional live de segunda-feira, às 7h30 da noite, mas às 10h estaremos ao vivo, falando muito sobre o jogo do Vasco pela Copa do Brasil Sub-20 contra o Fluminense, se Deus quiser, com a classificação do Vasco para as quartas de final. A gente vai acompanhar a partida e assim que terminar o jogo, a gente começa aqui às 10h. Se for para os pênaltis, caso, por exemplo, aconteça um empate no tempo normal, a gente vai fazer um react desses pênaltis e torcer muito pela classificação do Vasco. Então acompanhe às 10h aqui no canal Atenção Vascaínos. Por isso que eu peço para você sempre fazer o seguinte, se inscrever aqui embaixo no canal. Você que não é inscrito, tem um botãozinho, é de graça, não custa nada. Acione também o sininho das notificações, fica logo do lado. Assim, se a gente subir um vídeo ou fazer uma live, você vai receber uma notificação através do YouTube. Deixe o like nesse vídeo e em todos os nossos vídeos, que também é importante e não custa nada. E compartilhe, porque aí você ajuda bastante, copiando o link, jogando lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, espalhando para todo mundo que o Boletim A V já está no ar e com muitas informações e contando demais com a sua audiência. Grande abraço, ótimo restante de segunda-feira. A gente se vê 10h aqui no canal Atenção Vascaínos. Tamo junto. Grande abraço. Valeu, fui! ...abatamento para Roberto Dinamite sozinho! Atenção, vai enfiar! GOOOOOOOL! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caixinha! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go!